Noventa e sete news Exatamente, queridos ouvintes da Alternativa, a gente, com relação a esse evento que aconteceu nesse sábado na Lagoa Funda, a gente ficou muito feliz de ver uma realização coroada de êxito, apesar de todo o tempo que durou a obra para a construção dessa adutora e, consequentemente, o tratamento da água. Quer dizer, foi o coroamento de um trabalho muito longo, muito extenso, e eu até parabenizo o pessoal da Lagoa Funda pela paciência que eles tiveram, porque a administração encontrou muitas dificuldades. Primeiro que foi uma obra feita pelo município, em parceria com a Embasa, ela entrava com os tubos e tudo mais, todo assentamento, batimento dos tubos, apertura das valas, e no caso das valas foi muito problemático, porque tivemos na época por entraves políticos, o DERBA criou o caso com o uso da faixa de servidão, e depois que, quando utilizava, tinha que fazer uma profundidade de um metro e meio, o que é uma coisa absolutamente descabida pelas normas de engenharia, todo o recobrimento natural é de 60 centímetros sobre geratriz externa superior, e, no entanto, lá tivemos que cavar um metro e meio em alguns lugares, e o terreno de Brumar é rochoso. Tudo isso fez com que a obra se alongasse num tempo muito maior do que a gente imaginava. Mas o pessoal se comportou de forma fantástica, eu diria até que, realmente, eu tenho que agradecer a paciência que eles tiveram para receber essa obra. E estão muito felizes, é natural. Eu até falei, em comparação, quando a água chegou em Brumado, na época de Armindo Azevedo, quem era deputado federal na época era o Manuel Novaes, federal, e trouxe uns tubos de amianto para Brumado, a gente encanou a água da serra, e tinha água aqui, sem nenhum tratamento, tratamento básico, e a água era distribuída com água magnesiana, e eu vivi essa alegria que o povo viveu em Brumado. Imagine hoje você receber ali em Lagoa Funda uma água, da qualidade que é a água no Rio de Contas, então o povo está muito feliz. Eu não poderia deixar de participar, foi uma coisa espontânea deles. Nós programamos um evento ali que envolvesse, inclusive, o presidente da Embase e tudo mais, mas, pelas diversas dificuldades que tivemos para trazê-lo aqui, o povo preferiu se antecipar e fazer esse evento lá. Então, fomos lá com muita alegria, tivemos lá com várias lideranças, vereadores, na verdade, João Bonfim, e o pessoal fez espontaneamente esse evento. Eu imagino que vai se seguir agora, nesse mês de maio, um evento maior lá em Itacoraí, que é a finalidade principal por ter uma população maior, e essa obra foi feita preferencialmente para atender Itacoraí. Claro que Lagoa Funda é importante, e a partir de agora nós vamos partir para novas ampliações no entorno de Lagoa Funda e no entorno a caminho de Itacoraí. Isso é coisa natural, já houve pedidos e os tubos estão chegando, e nós vamos continuar nessa parceria. O município faz o assentamento, escavação, assentamento, ligações, e depois o crédito obtido a gente recebe de água da Embasa. A Embasa hoje, nós somos credores da Embasa, porque nós temos mais serviços feitos e ela nos deve, ela nos pagar com água, isentar nossas contas de água aqui por algum tempo. Eu estive em Itacoraí conversando com algumas famílias, elas já estão muito felizes, aquela apreensão, porque como o senhor disse, é um trabalho muito árduo, encontrando rochas, tendo que perfurar, explodir essas rochas, mas o pessoal lá já está com uma outra visão, e isso é uma satisfação para o seu governo. Ah, claro, claro. Itacoraí então é um pessoal sempre muito generoso, o pessoal de Itacoraí, e eles vão ter lá agora um evento que vai ser promovido pela própria administração. vamos fazer lá um evento de inauguração, levar uma banda, parece que vamos levar os magnatas lá, fazer uma festinha boa lá. Queremos levar o pessoal da Lagoa Funda para ir para lá também, e vamos fazer uma festa bonita lá, tenho certeza que o pessoal vai gostar. Prefeito, mudando de assunto, eu entrevistei alguns prefeitos aqui na região, e os prefeitos, muitos insatisfeitos, alguns deles insatisfeitos com o governo federal. Uns até chamam, dizendo que o governo está nos dando de calote, nós estamos com algumas obras paradas, obras do governo, com iniciativa do governo paradas, enfim. Mas o senhor esteve no domingo a convite do ministro Mário Negro Montes, e o que o senhor ouviu do ministro foi bastante satisfatório as colocações dele em respeito a essas verbas do governo federal para essas obras paradas. Olha, eu estive com o ministro, que foi um convite que ele nos fez através do doutor Alpídio, que é médico lá em Conquista, e é liderança política na região de Uciap, e, evidentemente, o município de Brumado, pela performance da atuação da administração atual, tem sido tentado várias facções políticas, tem tentado cooptar a nossa administração politicamente também. Isso é natural, é legítimo, todo partido quer crescer, nós temos aí, possivelmente, alguns compromissos para ser assumidos, ainda não nos definimos ainda, mas o nosso motivo de nós virmos lá não foi político. O nosso motivo foi aproveitar a oportunidade para fazer valer algumas reivindicações do município de Brumado, sobretudo de obra de calçamento. Calçamento porque nós sabemos que esse decreto da presidente aí, ele estaria suspendendo as obras que não tinham sido iniciadas, ou que foram iniciadas e que não foram recebidas por primeiro pagamento. No nosso caso, nós temos alguns casos, como é o caso ali no bairro Santa Tereza e também na Baraúna, obras de emendas parlamentares que foram iniciadas, nós somos devedores, porque quem faz o contrato é o município, dos empreiteiros. E o que é que ocorre? Não recebeu nenhum pagamento. Embora alguns tenham havido a medição, o fiscal da Caixa veio e mediu, mas não houve nenhum desembolso por parte da Caixa. Então isso é preocupante para nós, porque ele estaria no rol dos que vai sofrer corte. É por isso que nós procuramos o ministro, porque ele, sendo o ministro baiano, comandando o Ministério, que é quem está liberando esses recursos, eu fiquei muito feliz, à medida que ele nos deu esperança. Nós temos obras de 4 a 5 milhões de calçamentos pendentes de pagamentos no Ministério da Cidade. Ora, além disso, um outro fator que foi, eu diria que pagou a nossa viagem à Conquista sobejamente, foi o fato de, quando se falou que o município perdeu cerca de 50 milhões de calçamentos junto ao PAC-2, por um ato não ter saneamento básico, ele praticamente comprou a nossa briga. Porque eu tinha estado com o deputado Maurício Trindade em Brasília, e eu não o encontrei, ele estava viajando. Falei com o assessor dele, que é até um ex-prefeito baiano, que é secretário lá nesse ministério. E esse secretário demonstrou interesse muito grande do problema de Brumato com relação ao saneamento, que é um caso hoje que eu já propalei aos quatro cantos da Bahia. Em todo lugar que eu vou, as pessoas perguntam por isso. Então, eu fiquei feliz de saber que um assessor do nosso ministro já tinha essa história do saneamento de Brumato, que é um caso muito conhecido. Então, eu acho que o secretário falou com ele, e ele já veio com isso. Ele próprio que provocou esse assunto lá em Conquista ontem, e eu disse a ele, olha, ministro, o saneamento de Brumato tem nos dado um prejuízo muito grande, porque na medida que ele não sai, os calçamentos não vêm. E o senhor próprio, que nos tem emendas parlamentares, está liberando para a gente, está fazendo isso até a revelia de um procedimento que a Caixa adotou agora, que é só liberar onde tem saneamento. Ele falou, não, não resolveu dessa seguinte forma. Ele se prontificou para tentar levantar o recurso para o município. Então, ele apropor a embasa, quem embasa, o município recebendo o recurso, o município faça o trabalho, e a embasa entregue para o município de novo o sistema de água, o que certamente ela não quer. E ninguém quer pegar um filé mignon desse de Brumato, que tem uma arrecadação de água de 500 a 700 mil por mês, onde ele não gasta nem 100 por mês, e esse dinheiro está em todo para a Bahia e nós aqui chupando dedo. Então, a embasa não vai querer perder. Ele falou, não, ela certamente não vai querer perder. Então, ela vai querer o recurso. Eu passo para ela e ela faz. Então, essa foi a grande jogada, foi o grande fato que me deixou muito feliz com essa guia da conquista, além do fato de ele se disponibilizar a liberar o recurso do calçamento que está aí das emendas parlamentares. Quer dizer, se ele libera agora quer via município ou quer via embasa, vão chegar a um aporte de 40 a 50%. Vai permitir Brumato ter o nosso esgotamento sanitário tão sonhado por nós por tanto tempo. Vai despoluir o Rio do Antônio, vai tornar a vida de Brumato muito mais agradável, diminuir um pouco dessa Moriçoca, quer dizer, a qualidade de vida do nosso município vai melhorar. Essa que é o grande tento, a grande vitória, que me deixou muito feliz da conquista. Bom, prefeito, agora nós vamos falar de sucessão. Se especula aí alguns nomes que o senhor estaria trabalhando para suceder o senhor aqui, caso seja a vontade do povo. E se fala em bons nomes, como Aguiberto Lima Dias, se fala também no Márcio Moreira, se fala em João Bonfim, até o João Bonfim, que estaria já com seu título aqui em Brumato. Enfim, o senhor já tem esse nome? O senhor está trabalhando nomes desses aí? Ou o senhor tem outros nomes além desses? Olha, eu lhe confesso que é natural que a essa altura do campeonato a gente já esteja especulando um nome para a nossa sucessão. Eu tenho uma preocupação muito grande a esse respeito, porque a gente gostaria que a pessoa que desse continuidade ao nosso trabalho fosse a pessoa que se enquadrasse dentro de um perfil parecido com o nosso em termos de busca do interesse público, acima de tudo. Agora, nós temos muitos nomes dentro do nosso grupo. Graças a Deus, nós temos excesso de nomes. Nós temos, por exemplo, eu poderia dizer aqui o doutor Geraldo Azevedo, poderia falar o deputado João Bonfim, poderia falar do nosso presidente da Câmara, Guilberto Lima Dias, poderia falar do doutor Alessandro, vereador da nossa bancada, pessoa muito ligada a nós, poderia falar também do Márcio, que você fez referência aí, o nosso assessor de gabinete. Todos esses nomes estão sendo especulados e eu acho que a melhor forma não é que eu escolha, é que o povo escolha. Eu acho que a gente deve dar mais um pouco de tempo, porque, eu lhe confesso uma coisa, pela minha experiência, pela minha pouca experiência que eu tenho de política, qualquer nome que eu disser desses aqui, dizer é esse, eu tenho certeza que vai haver um contraponto por parte dos outros que não são escolhidos e vai haver uma certa objeção à minha escolha. Então, eu não quero passar por isso. Eu quero fazer o seguinte, eu quero dizer que todos eles são bons nomes e que eu vou esperar que o povo comece a se manifestar. Eu acho que já está, de certa forma, acontecendo. Então, se as pessoas disserem que é A ou B, eu tenho certeza que os outros não vão se opor. Porque as pessoas se opõem a um político, as pessoas não se opõem ao povo. Porque eles é que têm o poder na mão. Na hora que o povo disser que é Aguiberto, ou que é Alessandro, ou que é o Márcio, qualquer um desses, eu quero ver se os outros não vão se calar. É ou não é? Então, essa é a minha filosofia. Eu acho que esses cinco nomes estão aí já... E podem aparecer mais. Eu só que me lembrei aqui agora desses nomes aí, o Márcio Moreira, Alessandro, Aguiberto, o Bonfim, o Dr. Geraldo. São excelentes os nomes de todos eles. E certamente qualquer um deles que o povo escolher terá o meu apoio. Ok. Prefeito, muito obrigado pela entrevista. Bom, eu só quero agradecer a oportunidade que a Cade dá esses esclarecimentos e estou sempre às suas ordens. 97 News.